Ações sustentáveis, atitudes ecologicamente corretas ou desenvolvimento sustentável. Você certamente já ouviu falar disso. E todos esses termos diram em torno de um mesmo conceito, a sustentabilidade. Mas afinal, você sabe o que ela significa? A sustentabilidade é uma palavra ampla, não é só cuidados com consumo de recursos naturais, nem como só geração de resíduos. É algo global. Tudo que a gente faz, a gente tem que pensar na sustentabilidade. Uma roupa que você compre, uma comida, a destinação disso, desde a manutenção que você faz dentro da sua casa, na empresa. Então, acho que tudo é sustentabilidade. É global. Você não restringe a sustentabilidade. Ela faz parte do planeta. Então, ela faz parte de você. Então, se você em casa faz essa separação do que você gera de resíduos, cuidando que seja mínimo, você está cuidando do planeta de uma certa forma. Porque o seu resíduo orgânico vai para o aterro sanitário e vai ser tratado. Ou o reciclado vai para uma cooperativa de separação e vai ser tratado. Então, você está cooperando com a sustentabilidade. A palavra sustentabilidade vem do latim sustentar, que quer dizer sustentar, conservar. Mas conservar o quê? É aí que entra a questão ambiental. A sustentabilidade se trata da utilização dos recursos naturais de maneira consciente, já que precisamos deles para viver. Vai além do separar e seu lixo e envolve questões muito mais amplas. Agora que você já sabe o que é sustentabilidade, que tal por isso em prática? Dia 22 de abril é o dia da Terra e nesta data é redobrada a atenção pela preservação do nosso planeta. Por isso, promove uma ação na sua comunidade e não deixe essa data passar em branco. Acesse o site www.oquevocêfezpeloplanetahoje.com.br e confira as matérias especiais. Até a próxima! Música